Oiê! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse canal eu falo muito sobre moda, então se você veio pegar informações de moda, você tá no lugar certo. No vídeo de hoje eu vou te apresentar algumas palavrinhas que provavelmente você fica confusa na hora de ouvir. Você pode saber uma, duas, algumas, todas. Mas é muito importante pra você se situar quando alguém falar alguma delas pra você e aí você consiga compreender. A maioria delas vem de fora, então vem da gringa, vem aí do inglês, do francês. Hoje eu vou focar mais nas que são em inglês, porque quando eu escuto algo e não entendo, eu fico meio de fora, então a gente não quer ficar de fora, né? A gente quer ficar... Olha eu aí, a garota do inglês. A gente quer ficar por dentro. Vamos ao vocabulário da moda ou dicionário da moda, como quiser. Parte 2, hein? Que já tem parte 1 aqui no canal. Antes da gente começar, vocês gostaram do cenário novo? Aqui atrás nós temos nossa equipe trabalhando incessantemente por vocês, pra vocês, então já cliquem em gostei. Se vocês ouvirem algum... É porque elas estão digitando, trabalhando ali. Eles, né? Porque o vídeo também tá aqui. Bora lá! Primeira palavra que eu quero falar com vocês é know-how. Know-how é basicamente o que a gente tá tentando adquirir nesse vídeo. Uma certa expertise, né? Um certo conhecimento. É know-how... Como é que é traduzindo, hein? Saber como. Know-how. Saber como? Deu um bug. Know-how é saber como, exatamente. O saber como fazer algo. Só que aí virou uma expressão que a gente fala quando a gente tem uma experiência, uma sabedoria, uma expertise no assunto. Então é o que você vai ter quando você terminar esse vídeo aqui. Um expertise em palavras da moda em inglês. Você nunca mais vai errar. Então essa já foi a primeira. Hype. Algo hypado. Por exemplo, algo moderno. Algo que está aí super em alta, entendeu? Da última moda. Hypado. A gente usa muito a expressão do hypado. Mas é hype, na verdade. Eu amo usar essa expressão pra dizer que um lugar aqui em São Paulo é hypado. E aí eu não gosto de ir, porque é muito cheio. É mais ou menos assim que funciona na nossa cabeça aqui em São Paulo, né? Uma fila gigante, eu não vou pegar porque eu não sou obrigada. A próxima é low profile. Existem pessoas low profile, que são as pessoas que são mais... Gostam de ficar escondidas, não gostam de aparecer tanto, digamos assim. Tem um estilo mais simples e mais desencanado. Então são aquelas pessoas que não gostam de se amostrar. Como a gente fala na minha terra, no meu bom Ceará. Existem as pessoas que gostam de aparecer, né? No caso, eu não posso dizer que eu não gosto de aparecer, porque eu gosto. Mas na moda existem essas pessoas mais ali no canto delas. Também mais desencanada. Tem um estilo de vida mais simples. Não ostentam tanto. Então são essas pessoas que, apesar de poderem até ter, não gostam de mostrar que tem. Entendeu? Deu pra entender? Vocês estão conseguindo captar meu inglês? Eu tô ficando boa, tô ficando bem. Porque a gente tá se esforçando, minha filha. A gente tá fazendo umas aulas. Ó, essa próxima aqui eu amo. Quando alguém falar que o shape de algo é esse. Por exemplo, o shape desse ano são as mangas bufantes. É a silhueta, o formato, a forma, tá? Então já vai decorando tudo aí pra quando você chegar a conversar com alguém, você tá conversando. Ah, e o shape disso? Eu sou muito low profile. Só que não. Agora vamos falar de uma peça que eu amo demais e que muita gente ama, mas não sabe diferenciar de outras, que é o cardigan. Como que fala inglês? Vou já perguntar pro meu professor aqui no Cambly. Peraí. Cardigan. Será? Vou botar aqui. Cardigan. Cardigan. Ou no Brasil a gente já portuguesou cardigan. É aquele casaco meio tricotado, meio de tricô assim, que não tem gola. E ele pode ou não ter abotoamento. Esse que tá aparecendo aqui na imagem pra vocês, sim. Isso é um cardigan. Cardigan. Entendeu? Ainda tenho várias outras palavras pra vocês, mas queria aqui fazer um agradecimento especial à forma como eu estou aprendendo o meu inglês, porque tá cada vez ficando mais aperfeiçoado. Tô pegando as pronúncias, entendeu? É um processo, eu tô tentando aprender, mas tô fazendo aulas em um aplicativo que eu queria muito dar dica pra vocês. Chama Cambly. Você precisa ir lá fazer uma aula grátis que eles deram pra você. É só você usar o meu código. Inclusive, deixa eu mostrar um pedacinho de uma aula que eu fiz essa semana, que foi uma aula experimental, né? Pra ver se eu curtia e tal. E eu pirei, porque é muito divertido. Então, ó, bota essa aula aí pra galera ver como eu errei várias vezes, mas que não pode ter vergonha. Meu professor era dos Estados Unidos. Olá. Oi. Oi, bom de te conhecer. Bom de te conhecer também. Sim, meu nome é José. E qual é o teu nome? Vitória. Vitória, bom de te conhecer. E onde você é? Eu sou do Brasil. Oh, realmente? Excelente. Um prazer em conhecer. 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 Onde você visitou? Califórnia, New York, Arizona... Arizona, wow, hot! Nevada... Wow, você tem ido a muitos lugares diferentes! Muito legal! Então, é essa sua primeira vez em Cambly? Sim! Muito bom! Então, por que é importante para você aprender inglês? Para o meu trabalho. Para se conectar com as pessoas e falar sobre a fashion. É isso aí que você trabalha? Na fashion? Sim! Eu sou uma blogger de fashion. Sério? Uau, isso é muito interessante! Então, uau, o que fez você entrar em se tornar uma blogger de fashion? São vários professores, você pode agendar as suas aulas, mas o mais interessante disso é que, para mim, o aprendizado do inglês é quando você está em contato com pessoas que falam aquela língua fluentemente e ainda mais na velocidade, com a pronúncia deles. Então, você está em contato com profissionais, com professores, que são de outros países, entendeu? Mas aí você vai pensar, ai meu Deus do céu, mas eu também não sei falar inglês. Fica tranquila, porque é para você aprender. Então, não tenha vergonha, porque eles são pacientes. O aplicativo em si, eles têm um campo para você traduzir e escrever. Então, qualquer coisa que você falar que ele não entendeu, que, enfim, ele falar e você não entender, aí você digita lá no campo que eles têm, eu fiquei chocada com isso, e traduz automaticamente. Então, é muito incrível para você, quando terminar esse vídeo aqui, já ir praticar mais o seu inglês, porque é algo que a gente cresceu ouvindo falando que era muito importante, a gente aprender porque abrir portas, e aí hoje eu estou sem o inglês fluente e eu sei como faz falta. Então, se você quiser entrar nessa jornada comigo de aprender inglês, eu vou aprender até junho. vocês anotem, já comenta aqui a hashtag vi fluente até junho. Comenta aqui embaixo, tá certo? Porque eu vou falar inglês, só que eu preciso me dedicar, né? Então, eu estou fazendo essas aulas e eu queria muito compartilhar essa dica com vocês, porque não só ajuda, é fundamental e essencial. Então, você vai ouvindo a pronúncia, a velocidade, eles vão te ensinando direitinho. Então, é incrível, 100% incrível. Então, aproveita que você tem uma aula grátis que eles deram. Isso é assim, maravilhoso para você baixar o aplicativo, testar. Então, vai estar o link aqui no bloco de informações para vocês, tá certo? Não deixem para depois. Tipo, já terminou de assistir esse vídeo aqui? Já corre lá para fazer uma aula experimental. Detalhe, eles têm o Cambly Kids, tá? Que uma aula experimental para o seu filho, né? De 30 minutos, está saindo um real. Então, clica no link que eu também vou deixar aqui para você ir lá fazer uma aula experimental para crianças de 3 até 12 anos, se eu não me engano. É muito massa. Gente, eu tô apaixonada. Bom, enfim, vamos continuar com o meu inglês fluente, que ainda não é fluente, mas até junho será. E vamos para uma próxima palavra que eu quero muito que você entenda. Fake. Que eu falo fake, né? Mas é muito usado para dizer que algo é falso, né? A tradução literal é falso. Mas a gente sabe, por exemplo, que nas peças de roupas existem os pelos. Fakes, o couro. Fake, que é o couro sintético, por exemplo. Então, sempre que você ouvir o fake, significa que aquilo é falso. Não de falsificação, mas de uma reprodução similar sem ser o original. Ixi, agora eu fui profunda, viu? Agora o negócio fluiu aqui. Vocês entenderam, né? Foquem aí no fake, tá? Outro termo que eu amo demais. Comfy. Algo que é comfy é confortável. Por exemplo, um estilo comfy. Você sai com uma calça de moletom, com um tenizinho branco, tipo esse meu, ó. É algo que você se sente confortável, que tá ali despojado. Então, comfy é uma abreviação de confortável em inglês, que eu também não sei falar. Vamos lá. Só um minuto. Comfortable. Comfortable. Enfim, é uma abreviação. Agora, essa que muita gente tem dúvida. Cropped. Cropped é algo que é cortado. É a tradução literal. Mas aí, todas as palavras que vêm da moda, a gente abrasileira o negócio. Então, é a tradução. Às vezes, você pode chamar de crop top ou top cropped. Mas o cropped significa cortado. Então, é um comprimento. Então, quando você tem uma blusa cropped, ela tem um comprimento que não é o usual, que não é o normal da peça. Sacou? Vamos lá, pra mais uma. Essa aqui, eu sei que muita gente ouve falar, mas que não consegue entender muito bem o que é. Ou, sei lá, de tanto a pessoa ouvir pelo contexto, a pessoa sacou. Mas só pra ficar claro aqui, off-white. É um branco sujo. Fechado, digamos assim. Mas é essa coisa meio envelhecida, tá? Então, não é, por exemplo, ó. A minha camisa é off-white, entendeu? Um ótimo exemplo. E meu tênis é branco, branco mesmo, tá? Então, quando você for pra um casamento, você não pode usar nem branco, nem off-white. A não ser que a noiva libere. Porque tem noivas que liberam, né? Mas, se vocês quiserem vídeo de dress code aqui no canal. Dress code, olha isso. Tá vendo? Sempre que tem as palavras que a gente tem que trazer, eu gravo pra vocês. Comenta aqui, que eu quero saber se vocês querem, tá certo? E aí, eu posso fazer pra algumas ocasiões. Mas, eu também falo disso no meu curso. Vai lá fazer o Se Enxerga, que a gente vai abrir inscrições nessa semana que você tá vendo. Vou deixar o link aqui no box de informações, tá? Mas, se você ver depois também, não tem problema. Bota seu nome na lista de espera, que aí você entra na próxima turma. Até mesmo, eu já tinha falado na parte 1 desse vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards. Pra você pegar mais palavras aí desse vocabulário da moda. Foi o dress code, que é o código da vestimenta. Então, a gente tem muitas dessas palavras em inglês no nosso dicionário. E que eu sei que muitas de vocês ficam perdidas. E me pedem sugestões pra como que a gente pode, enfim, aprender. Então, eu vou sempre trazer algumas dessas palavras aqui pra vocês. E se vocês tiverem dúvidas também de alguma coisa que vocês queiram saber, deixa aqui nos comentários, tá certo? Mas, eu vou tentar deixar uma ou duas palavrinhas em cada vídeo aqui do canal, pra você já ir construindo. Mas, se você quiser, eu gravo parte 3 desse vídeo aqui também. O que que você acha? Vamos para as duas próximas palavras, que eu separei. Que é o vintage. Que fala... Como é que fala mesmo? Vintage. 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 Não é vintage. É vintage. Que é aquele estilo com base em uma tendência antigo, que foi trazido para o mundo moderno com uma nova releitura. Enfim, aquela coisa que tem carinha de antiga, mas que tá hoje bem atual, só que tem cara de antiga. Parece que foi da sua avó, por exemplo. Você tá usando. Bolsas Baguette. Que tem um vídeo aqui no canal. E que Baguette também é do inglês. Meu Deus do céu. Tudo é do inglês. Me ajuda. Vamos lançar umas palavras em português. Por último, porém não menos importante, Eat Bag. Que não faz muito sentido a expressão, mas assim como tem as Eat Girls, tem a Eat Bag. Que é como se fosse a bolsa do momento. Entendeu? Então, Eat Bag é aquela bolsa que tá bombando, que tá todo mundo enlouquecida, que provavelmente tá esgotada. Sold out. Em todo lugar. Olha isso, gente. Sold out. É esgotada também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que eu tenha te ajudado. Porque é essa a minha função aqui nesse canal. Ajudar você e te trazer pra cada vez mais perto da moda e de você mesma. Se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.